Aquele aterrinho lá longe é o bebedor, só que a gente está por trás dele, por trás da estrada. Eu puxei a foto, faltando de páscoa. Já é para que era. Esse aqui estava muito sujo. Está tampando o páscoo. Isso é só braquearão. O tamanho dele é braquearão. Tchau. Tchau. Tchau.